E pra finalmente podemos finalizar, hoje eu vou mostrar pra vocês o Rantengo na sua versão Hashira. Aliás, eu tô sem voz, então... Bom, e aqui está o Rantengo na sua versão Hashira. Cara, particularmente eu gostei muito do design dele. E também é claro da Sony Trin, que eu gostei demais. E os seus trajes. Ele é o Hashira do Trovão. Eu acho que eu nunca tinha feito um Hashira do Trovão, então acho que ele é o primeiro. E eu quero que vocês comentem o que vocês acharam do design dele. Ah, e outra coisa, eu puxei muito do Zohaku Ten. Então vocês podem ver que ele é bem parecido com o Zohaku Ten. Porque eu pensei em fazer ele, tipo, como um Muitiro. Um Hashira que se tornou o Hashira bem jovem. E por esse motivo que ele é tão parecido com o Zohaku Ten e não com o Rantengo. Mas eu gostei dele. E como já é de costume, então, eu vou começar lutando contra o Rantengo. Tá, ele tá vindo pra cima de mim já. Eita, pega. Eita, pega. Tá, ele usa a expressão do Rai, então ele é bem forte. Vamos dar uma desviadinha aqui e vamos usar do Sol. Tudo bem? Cara, pior que eu não sei como é que tá a vida dele, porque eu tô só na câmera, pelo menos por enquanto. Vamos correr um pouquinho? Deixa eu ver aqui pra comer. Ele me arrancou uma life, ele me arrancou uma life. Beleza, beleza. Beleza, vamos usar aqui a expressão do Sol mesmo. A vida dele tá boa, mano. A vida dele tá ótima, na real. Mano, ele é bem mais forte que o outro carinha lá. Ai, deixa eu comer. Beleza, eu tenho a hit nele. Beleza, beleza. É o pior que eu tô olhando pra cima, mano, por causa da câmera, mas tudo bem. Sai, sai. Mano, ele é realmente forte, cara. Ele é realmente forte. Vamos aqui pra cima dele com tudo? Vamos acabar com ele de uma vez? É, se ele tivesse acertado direito isso aí, teria uma boa. Mas como ele errou, e agora acho que dá pra desfinalizar ele com esse golpe final aqui. Não finalizou. É sério, ele tá com vida ainda? Agora finalizo. Ah, agora finalizei. Ah, o Hantengu é muito mais forte do que o Giyoko. Porque o Kurosawa de São Asher ele morreu muito fácil. O Hantengu durou bastante. Tá, galera, eu quero que vocês me digam aí o que vocês acham do design dele. Tipo, do personagem em si. Pô, eu gostei, mano. Sabe o que eu gostei nele? Pode falar. O Tanquinho, achei bem gostoso. Cara, eu peguei muito de base e usou Rakuten, porque o Hantengu é muito feio. Ele é muito estranho. Mas você acha que ele usaria a Ritirim do Raio mesmo? Cara, eu acho que sim. Eu deixei de colocar porque combina mais. É que eu nunca tinha feito um Hashira do Trovão. Então, seria a deixa perfeita. Ah, mas eu gostei, achei da hora. E... Mas a força dele, você acha que ele seria mais forte que quem? Cara, eu acho que dos Hashiras, assim, ele estaria, tipo assim, no mesmo nível que o Muitiro. Muitirozinho? É, eu decidi colocar ele também jovem como Muitiro, entendeu? Ah, então ele ia ser forte não, filho. Aham, eu coloquei ele com marca do caçador, muito transparente. Ele só não tem lâmina vermelha. Não, gostei, gostei. Eu acho que ele seria um Hashira forte. E vocês, aí, não? Mano, mas por que ele não tem a Nishira em vermelha? Porque eu disse que não ia, pô, só isso. Só não quis falar. Ah, bom, sei lá. Não ia fazer muito sentido. Mas eu achei da hora. Achei ele bonitão. Gostei até do manto dele. A cor é diferentão. É, a cor é diferentasso, sabe? Nossa, diferentão. O tanquinho dele também, mano. O cara tá em forma, né? O cara tá em forma. Eu realmente gostei, eu achei da hora. Tá, agora a última coisa. Quantos anos você acha que ele tem? Ele já é Hashira. Agora, quantos anos você acha que ele tem? Ele já é Hashira? Pô, você falou que ele é jovem igual o Muitiro. Sim. Eu dou... 16. E você, Sairão? Não sei, talvez uns 18, vai. Uma idade muito pareada com o Muitiro. Ele tem de 13 pra 14 anos. Ah, sério? Figa, ele tá hypado, filho. Nossa, ele tá em tia. Tá em forma. Ele tá em tia, tá? Esse aí é um Hashira boladão. É. Ele só não consegue usar a sétima forma, porque é a Zenith. Mas o resto ele usa tudo com perfeita maestria. Sim, sim. Muito da hora, muito da hora. Mas é isso aí. Pronto. Vamos lá, mas pode ter tempo de... Cara, eu vou pôr o Zohakuten... Cara, eu vou pôr o Han... Mano, eu vou pôr o Rotengo... Cara, eu vou pôr o Hantengo Hashira pra lotar contra o Kaigaku. Vamos ver se ele vai ser capaz de vencer pelo menos o Kaigaku na sua versão Oni. É, o Hantengo tá tomando uma... Não, ele tá com a vida suave ainda. Aqui ele tá com a vida ferrada ali. É só o Kaigaku mesmo. Tá, o Kaigaku perdeu muita vida. E o Hantengo tá com a vida suave ainda. Tá perdendo agora. Nossa, o Hantengo tá suave, mano. Ele tá muito de boa. A vida dele tá... Nossa, a vida dele desce e sobe. Insta. O que que é isso? O Kaigaku não perdeu vida. Como assim? O Kaigaku tá morrendo. O Hantengo tá com a vida cheia. Como assim? A vida dele regenera. Caraca, velho. É, um jovem na sua potencial total. Vamos ver. Mano, o pior é que o Kaigaku tira a vida dele. Só que a vida dele regenera muito rápido. Não dá tempo do Kaigaku fazer nada. E o Hantengo tá lá, usando todas as formas da respiração pra atacar o Kaigaku na sua versão Oni. Tá, o Kaigaku tá com 50 de vida. Mano, o pior é que o Hantengo em força física ele é muito fraco. Na respiração também. Mas, tipo assim, na resistência ele é muito bom. Eu quero ver como é que ele vai ser pra lutar contra, sei lá, Adaki, o Giltaro, o Giyoko. E, é claro, contra a sua versão Oni. Porque aqui o Kaigaku aqui, ó, ele já vai de arrasta pra cima muito rápido. E agora o Kaigaku foi 100% eliminado. Vai, morre, Kaigaku. Vou de arrasta pra cima. Aqui a vida dele regenera muito rápido, muito rápido. Tá, vou vir aqui, vou spawnar Adaki. O Hantengo tá aqui, vou clicar nele aqui. Vou clicar na Adaki. Agora vou vir nele aqui de novo, vou clicar. Não deu tempo de clicar, porque ele é muito rápido. Esperar o Giltaro aparecer e aí eu clico no Giltaro. Mano, eu acho que o Veneno vai lascar ele um pouco, hein? Acho que aqui ele perde. A não ser que ele seja muito resistente, aí ele consegue ganhar. Tá, botei ele pra lutar com o Giltaro agora. Já focando no Giltaro. Fora que a Adaki, eles são dois, então pode ser que ele perca a batalha por fantasia numérica. Tipo, a vida dele, ó, tá descendo muito rápido. A vida dele descendo. Ela regenera, mas ela desce. Ela não consegue se regenerar o suficiente. Nossa, mas agora ele foi lançado, véi. Mano, a Adaki e o Giltaro juntos conseguem arrancar muito a vida dele. Uma coisa que o outro lá não conseguia fazer. Vai lá, Giltaro. Vai lá, Adaki. Faz alguma coisa, mano. Porque esse cara aí não vai morrer, não. Adaki vai ter toda a generada já. Ah, mas o nosso querido amigo Giltaro também tá com a vida cheia, mano. Será que essa luta aqui vai ser infinita? Mano, acho que eu vou ajudar aqui o Rantango, véi. Ai, não era pra fazer isso. Era pra fazer isso daqui, ó. Não sei se eu acertei ele. Vamos jogar de novo. Tá, agora eu acertei. Bom, agora ele tem a lâmina vermelha. Vamos ver como é que ele vai sair com a lâmina vermelha. Mano, o pior é que ele realmente, ele por força, ele não é forte, mano. Mas ele resiste pra caramba. Ele é muito resistente, véi. Ele tanca muito. Ele tanca muito. Ele também erra muito a inspiração. Mas a vida dele tá descendo, sobe, descendo, sobe. Sem dúvida nenhuma ele vença essa luta aqui. A vida dele tá descendo, mano. Mas ela tá regenerando ainda, mas ela tá descendo. Parece que a generação dele diminuiu. Olha lá. Nossa, a generação dele parece que diminuiu. Tipo, a generação, você vê esse umzinho verde subindo? Mas, ó, parece que ela diminuiu. Nossa. Não, o Rantango. Rantango faz... Ah, o Rantango perdeu. Mas olha o tanto de vida que ele arrancou do Giltaro, cara. Sozinho. Sozinho. Cara, será que ele aguenta uma lutinha contra o Rengoku, cara? Eu quero muito saber se contra a Hashira a regeneração dele funciona. Eu acredito que não. Mas vai descobrir agora. Ele tá suave ainda, mano. Ele tá regenerando... É, ele tá regenerando ainda. Tá tranquilo. Não, tá tranquilo não. Ele tá descendo bem mais do que ele tava descendo antes. Olha lá. A Durengoku também tá baixa. Mas a dele tá muito mais baixa ainda. O Rengoku sem a marca tá mais forte que ele que tem a marca do caçador, cara. É, cara. Aqui já foi. Não tem nem o que se falar. O Rengoku acabou com o Rantango. Tchau, que eu juro. Bom, vou pôr ele agora pra lutar contra o Giyoko. Quero saber se ele consegue derrotar o Lua Superior 5. Tá, ele tá ali... Ele tá ali já. Eles estão brigando. Ele tá suave ainda. Eita, ele rebateu tudo. Cês viram? Ele rebateu tudo. Ele tá rebatendo tudo. Caraca. Ah lá. Ah lá. Ah lá. Cês viram? Ele rebate. Ele é muito rápido. Mano, o Rantango é muito rápido. Eu não tinha nem reparado isso. Mas ele é muito rápido. Ele é muito, muito, muito rápido. Faz sentido dele. Eu atirar o trovão, obviamente, ele tem que ser muito rápido. Mano, mas ele rebate todos os golpes. Tipo assim, o veneno do cara nem encosta nele. E o Giyoko fica lá, teleportando. Mano, ele tá rebatendo todos os ataques do Giyoko. Ah lá. Cês viram? De novo. Se ele entrar aqui, ele perde. Não, então ele quebrou. Se livrou. Mano, ele vai muito acabar vestindo do Giyoko. E o Giyoko precisa atacar. Ele tá só teleportando, jogando o veneninho que ele consegue rebater e jogando os peixinhos. Não vai rolar. Ele rebate tudo. Ele é muito, 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 muito rápido. Ah lá. Ele rebateu tudo, mano. Não tem como. O Giyoko precisa vir pra outra forma. Ou ele vai acabar perdendo essa luta. Ah, não. Agora... Ele conseguiu quebrar. Ah, ele conseguiu quebrar. Ah, ele mudou de forma. O cara é muito longe e não tão brigando. Só que tô muito longe e por isso não tô brigando. Vem cá. É, eles já já jogaram a vida aqui. Eles vão ter que se enfrentar ali mesmo. Tá, o Rantego agora tá perdendo vida. Agora vai ser um duelo. Tipo assim, o cara ali tá com menos vida, mas o Rantego agora tá perdendo muita vida. Vai, Rantego. Eu confio que você ganha, mano. Eu confio que você ganha. Mano, ele sai muito bem, cara. Ele sai muito bem. Mas depois ele fica... Ele fraquece. Eu não sei o que dá, mano. Nossa, cara. Ele morreu, velho. Ele morreu, ele morreu. A vida da mãe aqui ficou vivo. Não mais. E pra finalizar, a gente vai ser Rantego contra Rantego. Vamos clicar aqui no Rantego e agora clicar aqui no Rantego. Vai, Rantego. Luta, hein? Ah, o Rantego tá tancando as versões dele divididas, mano. Tá tancando. Tá, formou o Zohakuten. E a vida dele só desce, só desce, só desce. Olha lá. Desce muito, mano. Desce muito porque os dragões, coisa tudo, tô atacando ele. Mano, será que ele tanca, velho? Será que ele tanca? Eu acredito que tanca. Eu acredito que pode tancar. Mano, eu acredito que ele tanca, velho. Ele tá generando também. Ah, ele tá em 105. Ele toma muito dano, cara. Ele toma muito dano. Mas o Rantego tá perdendo muita vida. Eles estão com a vida um pouco aqui parada. Vai, Rantego. Ganha do Zohakuten. Cara, não sei se vocês repararam, mas tipo assim, o Rantego, o Hashira, ele foi muito parecido com o Zohakuten. Nossa, ele vai muito perder essa luta, mano. Mas ele tá muito bem, cara. Ele tá tipo muito bem, mas ele vai muito perder. Eu percebo que ele começa muito bem, mas depois ele vai só tomando, tomando e vai perdendo, cara. Mas ele começa muito bem. Então, tipo assim, de início, ele é um ótimo, ótimo cara pra atacar, mas depois ele vira mais um suporte. Ele precisa de um outro Hashira ou alguém que lute junto com ele. Acho que ele tá. Ah, ele morreu? Caraca, ele morreu, velho. Eu nem vi que ele tinha morrido. É, eu acho que é aquilo que eu falei, mano. Ele precisa de alguém que deu suporte, porque, mano, ele tirou muita vida do Zohakuten. Agora pra vocês terem uma base, aqui é o Zohakuten, na sua forma de Oni. E aqui é o Rantengo, na sua forma Hashira. Cara, eu acho que é basicamente isso. Comentei o que vocês acharam e fui.